Oi, então eu sou o Ramon e estou bem vindo aqui para mais um vídeo de novo O 3 lançou um som do Kunigami de Blue Lock Murder on... Murder on... Murder... Murder on my mind É tipo, assassino... Na minha mente? Ligado na minha mente? Dentro da minha mente? On my mind? On é ligado Calma aí Vamos resolver esse problema aqui Dá uma engana Assassinata em minha mente... Aaaaaaah... Vocês podem ver Assassinata em minha mente do 13 Vamos ver que vai dar uma bocita Vamos ver que vai fechar a técnica rapidinho Voz e letra do 13, Mix Masterização do 13, Beatmaker GBX E o Aisha Tem dois bits o bagulho E a Thumb do 13, ou seja, o 13 faz a porra toda quase tudo Faz muita coisa Então, já deixe seu like Comenta aqui embaixo se você quer ver com tudo respeito desse mundo Que eu vou estar tendo linha nos comentários de vocês, suave? É isso, mano Vamos lá 3, 2, 1 Do Kunigami De Blue Lock Já foi um dos meus favoritos hoje em dia não é mais Mas já foi um dos meus favoritos em 3, 2, 1 e play Partiu, meu herói Sempre focado em busca da meta, mano Eu treino tanto que a perna dói Calma e honesta Eu fiz minha promessa Do futebol Serei um herói Tantas pessoas e meio esse rumo Quanto tu eco e tanta rotança Tanto eu coloco no outro lado, mano Deixe de caos e todo esse sumo Serei um herói que exale esperança 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 E só quem sabe Sabe como é Sabe como é Eu nunca desisto Pois eu tenho fé Certo pelo certo Eu sigo em pé E farei história Já tô achando legal Interessante Uma voz meio cyberpunk, tá ligado? Pica Eu não sei se a proposital O beat tá estourado Mas eu sei que ficou muito pica Mesmo se foi proposital ou não Ficou muito pica Olha para quem O beat posse vai perder Hoje eu beito o dragão Vamos ver quem vai vencer Vão tudo se fuder Eu reino na Europa Renascendo egovis Eles verão minha revolta O ego tá exalando Quero ver quem é que encosta Eu ganho esse jogo Com o time nas minhas costas Vocês são todos posses Seu saca tá exposta Hoje eu faço gol Amanhã virou fofoca Seu time não aguenta Então vai lá e posta Seu jogo foi roubado Mas que caça Que ela possa Ficou muito mais Ficou muito tempo 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 Porque se foi, ficou pica Ficou muito pica, de coração Ainda mais essa pegada cyberpunk, como eu falei, o beat ficou meio estourado Mas eu não sei se foi proposital ou não, eu sei que ficou muito pica Um beat cyberpunk Tá ligado? Modulação na voz Muito pica, muito pica 13, isso aqui é pra você, tá? Isso é gostoso, lembra disso Ah, mano, papo reto, a rapaziada amassou, deixa eu ver aqui, mano, quem fez os beats de novo Um foi o GBX, o outro foi o AIS Mano, ficou muito pica Ambos os beats, tanto do primeiro O primeiro ele me lembrou alguma música Esse beat me lembrou alguma coisa, eu só não sei o que exatamente Ah, eu acho que é beat tipo vague, tá ligado? O beat do vague, eu acho que me lembrou isso E o segundo, uma pegada mais séria foi que eu gostei pra caralho, tá? Mano, vocês amassaram no trampo, parabéns, de coração Esse é o tipo de música que eu ouviria, tipo, treinando, lutando, tá ligado? Ou na academia Pica demais, muito pica Amassaram, papo reto Então, mano, trouxe aqui o 13 pra vocês, se vocês quiserem mais 13 Comenda aqui embaixo, mano, as músicas desse cara são muito boas Ó, vou mostrar minha favorita Minha favorita Minha favorita é Essa Cadê, cadê, cadê? Essa aqui Asa direita do rei Muito pica, muito pica Mas enfim, rapaziada, bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Já deixe seu like, seu like, seu like no canal, comenta pra gente se inscrever Comenta aqui embaixo o vídeo que vocês querem ver E dá uma moral pro 13, mano Porque o cara é pica O cara é pica Eu conheci ele através do PJ Mas o cara, desde que eu comecei a ver esse cara aqui É tipo o Atila Atila021 Mano, dois caras que tão pica no trap de aninho Papo reto Mano, espero que continue assim Mano, é isso Até o próximo vídeo, rapaziada Valeu, até mais E fui